Edilson Alves, a voz do povo. Meus amigos, falar em meses com denominação de cores para representar uma doença, uma prevenção, nós temos o mês de setembro, especificamente o dia 21, é o dia de combate à discriminação, às pessoas com deficiência. É outra pauta que nós devemos discutir, toda a sociedade. Nós precisamos melhorar muito, porque a deficiência das pessoas é horrível. O simples locomover. Você que é cadeirante, que usa uma cadeira de roda, você não tem calçada, você não tem acesso. As lojas, as repartições públicas, com a cadeira de roda. É uma confusão. Então, o mundo é feito para todo mundo. Não é apenas para a pessoa que é normal. Vamos fazer essa mudirão, para que você possa contribuir também na parte que ele toca. Vamos assistir esse vídeo? Depois eu volto para concluir o nosso comentário. Olhe, preste atenção, assista o vídeo. Por que existe um Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência? Criado em 2005 pela Lei 11.133, o dia 21 de setembro é uma data para lembrar à sociedade que todo brasileiro com deficiência tem o direito de exercer sua cidadania. Mas isso, na prática, significa lutar diariamente contra a falta de acessibilidade, de oportunidades e, principalmente, contra o preconceito. Por isso, essa data existe e precisa ser lembrada. Mas o que isso tem a ver com você? Tudo. Tendo ou não deficiência, você pode fazer parte dessa luta e ajudar a promover a inclusão. Mas como? Com atitudes inclusivas. Nunca julgue alguém capaz por ter uma deficiência. Cobre a acessibilidade dos lugares que você frequenta. Dê oportunidades e protagonismo para pessoas com deficiência. Divulgue esse vídeo e essa mensagem para outras pessoas. Vamos juntos fazer parte dessa luta. Viram como me dá falta muita coisa para ser feita? Então, preste atenção, reveja o vídeo se necessário for e ajude. Dê sugestões às autoridades. Cobre das autoridades a facilidade para que as pessoas portadoras de deficiência possam viver, sobreviver com a maior facilidade. Não esqueça de se inscrever no nosso canal. TV Calcalha no YouTube. E ative as notificações. Um abraço. Até amanhã.